Dia de Chuíte, que recebe agora esta linda homenagem. Hoje é um dia especial em nosso calendário, pois finalmente chegou o seu dia. É o momento de ser feliz, de se alegrar e desejar coisas boas. Afinal, não são todos os dias que temos um motivo bom para ser comemorado. Feliz aniversário, minha esposa! Eu espero que esteja feliz com esta data, terão o proveito de cada momento, cada sorriso que lhe foi direcionado, cada emoção que passou no dia de hoje. Curtiu bastante, com certeza, alegrou-se e divertiu-se. Que ser aniversário seja um marco de realizações em sua vida e em nossa família. Um momento especial para muitos que, com certeza, admiram e torcem muito por você. E entre eles estou eu. Pode acreditar. Você está no auge da maturidade. da experiência e tem que se orgulhar muito por isso. Obrigada por fazer parte da minha vida. Você é atenciosa comigo nos momentos que busquei a sua ajuda e pude contar com você. Gosto muito de você. E pedirei a Deus que concede bons dias em seu viver e que possamos continuar nos entendemos em nosso relacionamento. Feliz aniversário que você esteja feliz com esta data. Parabéns. Do seu esposo, Chuíte, e suas filhas, Aline, Rafaela e Camila, e de suas netas, Laura e Luísa. Parabéns, Maria. E que esta data se repita por muitos e muitos anos é o que todos nós lhe desejamos. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Protestando contra a vida A liberdade estão em Jesus Sim, que é desfaz É só crer no seu nosso Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data perdida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida